Convido neste momento o vereador Amirim Graziella Gabriel, da Escola Básica Municipal Patrícia Pegorim, para que faça uso da palavra. Excelentíssimo Presidente Igor Felipe Stank, demais membros da mesa, colegas vereadores mirins, vereadores mirins de Gaspar, que nos prestigiam, aos internautas e telespectadores da TV Legislativa, a todos, uma boa tarde. Hoje vim falar sobre uma coisa muito feia, que está acontecendo em minha escola. Cinco mais celulares foram furtados no mês de outubro. Isso é uma coisa que me deixa muito indignada. Por exemplo, ontem mesmo aconteceu a festa de Halloween, no período da manhã. Tivemos duas primeiras aulas e as outras três aulas foram em comemoração do Halloween. Neste momento em que não tinha ninguém nas salas, foram algumas pessoas e roubaram o celular da minha amiga. Hoje mesmo, quando estava na escola, fui de sala em sala deixando o recado de que a pessoa que roubou criei coragem e vergonha de devolver o celular, pois o mesmo tirou a bateria do celular e tirou o chip. Liguei mais de 20 vezes, mas a pessoa que furtou o celular com senha, mesmo tirando a bateria e o chip, tem que colocar a senha. Espero que essa pessoa fique com peso na consciência e devolva o celular. Quando estava fazendo esse discurso, pensei, será mesmo que faça o meu discurso sobre esse acontecimento? Mas aí pensei, se tivesse, se fizesse esse discurso, a pessoa se ligaria que não é o celular que importa. O que importa é que essa pessoa crie vergonha e admita seus erros, pois o que quero é sair da escola onde estudo e saber que furtos e coisas assim não aconteçam mais. Isso é uma vergonha para a nossa escola e para a nossa comunidade. Se essa pessoa agora está roubando celulares, o que mais essa pessoa pode roubar no seu futuro? Uma loja? Uma grande empresa? Ou até você que está me escutando neste momento, nunca saberemos o dia de amanhã. Obrigada.